Esse ano ainda, tô falando aqui que tô ferrugando uma já que a gente corta, segue lá no Instagram, arroba Roda de Skar, a agenda tá lá, a gente sempre corta lá, cola lá, já é? Roda de Skar! Roda de Skar, promessa, vai que é tu, cara. Foi! All the time, all the time! Roda de Skar! Roda de Skar, promessa, vai que é tu, cara. Roda de Skar, promessa, vai que é tu, cara. Roda de Skar, promessa, vai que é tu, cara. Roda de Skar, promessa, vai que é tu, cara. Sobre a Missa, promessa, vai que é tu, cara. Vem, galera, no meu chão 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 Vem, galera, no meu chão